oferecimento Banrisul. Alô amigos do Brasil, cliente Banrisul tem mais opções para o seu atendimento presencial nas agências. Banrisul, o grande Banco do Sul. E o internacional voltou a decepcionar. Voltou a fazer a sua torcida sofrer com intensidade na noite passada jogando dentro de casa. Ganhou do Bahia por um a zero lá, mas já dava pra desconfiar que a coisa não ia durar muito tempo. A atuação contra o Bahia não foi boa. Foi um jogo razoável. Aí pega o galo de Hulk e como tá correndo esse Hulk e toma um gol logo a um minuto e meio de jogo assustando a todos nós e que seria uma noite tenebrosa. E foi. só faltou mesmo o galo golear dentro do Beira Rio. No entanto, eu acho que o problema do internacional não é treinador. Esse é um grupo de derrotados. Eu acho que o internacional deveria procurar um psicólogo, uma psicóloga, levar pra dentro do Beira Rio e fazer algumas sessões de terapia com esses jogadores, com todos eles, porque não é possível. O Tiago Galeardo ontem perdeu um gol, mas olha, eu vou dizer uma coisa, minha avó de muleta faria aquele gol. Ele quis enfeitar, cuidou só do lado esquerdo, tirou do goleiro e não viu que chegava o Aranda por trás pra atirar a bola dele. Foi lamentável, aquele lance foi realmente pra acabar com a torcida colorada. Que noite danada. Então, antes de pensar num treinador, quem sabe se contrata a psicologia pra agir em cima deste grupo. Agora cá entre nós, além do do lado anêmico, que esse time está apresentando, a falta de condições técnicas desse grupo é um negócio também arrasador. O internacional, já na decisão do campeonato brasileiro do ano passado, mostrou uma incompetência sem limites. Precisava de um gol em noventa e oito minutos contra o esfacelado Corinthians. E o que é que aconteceu? O internacional deixou de ser campeão brasileiro, porque não fez um mísero golzinho diante do até então Corinthians e está até hoje com o time esfacelado, não ganhando de ninguém, com a defesa sendo porteira aberta e tendo todos esses jogadores que estão nas mãos hoje do senhor Osmar Loss. O momento do internacional é muito delicado. Essa história de levar, vamos ver como é que fica, nós não podemos errar, nós temos que saber escolher desta feita, porque planejamos uma coisa e deu outra, não sei não. O internacional tem que tomar medidas pra ontem. Do contrário, se continuar nesse ritmo o baile, a coisa lá pela metade do campeonato vai começar a apertar em termos de posição de baixo da tabela de classificação. Tomara a gente esteja totalmente errado, que a gente esteja profundamente enganado com tudo que está acontecendo, que logo ali na frente o internacional vai se haver com o sucesso. Mas pelo visto até agora, o que se viu do internacional, aliás do 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 futebol gaúcho nesse começo de campeonato, olha, vou dizer uma coisa pra você, Juventude tomou uma saranda ontem do Palmeiras dentro do Alfredo Jacone, parece que veio só pra passar um ano na na divisão especial e o Grêmio joga hoje lá em Recife, mas a grande novidade, a grande expectativa não é nem pela vitória do Grêmio, mas pela presença de Douglas Costa no ataque tricolor. Viajou com a delegação, está na lista e se viajou com a delegação e está na lista dos concentrados, óbvio, que deverá marcar a sua estreia. Hoje tem que jogar, quem ganha um milhão, um milhão e pouco por mês, tem que jogar todo dia, se for preciso. Então, que o Douglas Costa seja muito feliz esta noite e que possa o Grêmio marcar os seus três primeiros pontos no campeonato, ele tem um jogo atrasado com o Flamengo e reabilite o futebol gaúcho, porque do outro lado está difícil de acontecer alguma coisa que possa nos dar alguma esperança de que as coisas serão diferentes no segundo semestre desta temporada. A gente, às vezes, assim, sabe, fica pensando, você nem tem mais o que falar. Se o grupo é que não presta, se a culpa é do treinador ou se alguém chegou no internacional pensando, ah, eu vou e as coisas vão correr bem, depois eu vou me eleger, que não sei o que, sabe aquelas coisas, né? De fazer do internacional um trampolim e o tiro está saindo pela culatra. O Inter é muito maior do que tudo isso que está acontecendo, da direção, grupo de jogadores e dos seus profissionais de uma maneira em geral. E o que é isso? No segundo tempo, o internacional não está rolando bola. O Internacional parece que se entrega. Ontem, nos quinze minutos finais, deu uma pressão no galo. Mas e a pontaria? Onde é que está os treinamentos pra aprimorar os chutes a gol? Teve um jovem, um lacilário da intermediária ontem, adversária, o Zé Gabriel tentou colocar uma bola no gol, ela foi na bandeirinha de escanteio, mas o que que é isso, gente? Mas por favor, essa torcida está cansada de sofrer demais. Se esses jogos fossem realizados dentro do Beira Rio com o público. O vidraceiro tinha que trabalhar todos os dias e esses jogadores teriam que prestar contas ao vivo ao torcedor que não aguenta mais. Cliente Banvisul tem mais opções para o seu atendimento presencial nas agências. Uma ótima quinta e um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.